Oi, morecos! Tudo bem? Tudo bem? Bom, a Zúria apareceu. Zúria, você veio fazer o que aqui? Gente, eu sempre gostei muito de simpatia, de rituais de trazer pra vocês. E agora eu tô tirando um pouco desse tempo pra realmente vir aqui ativar, né, essa energia de vocês. Vamos fazer simpatia? Vamos fazer feitiço? Gente, a simpatia, ela pode não ter um fundamento, mas ela trabalha com a energia de vocês, tá? Então é assim, eu vou dar algumas dicas rapidamente antes de passar a simpatia. Mas pra você já ficar aí, a simpatia de hoje é pra tirar aí o amante, a amante aí da pessoa amada. Né, do teu marido, do teu namorado. Ah, o Zúria, gente, já largou, ele tá com a pessoa. Então vamos meter macumba aí, nesse povo aí, tá? Vamos fazer essa separação. Mas com responsabilidade, gente. Olha da maneira que vocês vão fazer. Olha a situação. Eu não tô aqui sendo irresponsável, porque aqui tem gente adulto, né? Só tem gente adulta, tem nenhuma criança aqui me escutando. Então, olha só. Vamos lá. Pra fazer simpatia, você precisa acreditar. Pra quem é ligado em Lua, faça na Lua o que você acha que tem que fazer. Eu não sou ligado em Lua. Essa Lua, você pode fazer, essa simpatia, você pode fazer na minguante, sem problema algum. Esteja bem, num momento tranquilo pra fazer simpatia. De preferência, sozinho, sozinho. Tá bom? Então vamos lá? Pra dar certo. Zúria, minha simpatia não deu certo. Então, pode... Nunca minha simpatia deu certo. Nunca. Agenda uma consulta com a minha equipe pra gente ver que energia é essa que tem elaborado aí na tua vida. Que tem colaborado pra um insucesso das suas simpatias, tá? Alguma coisa não tá legal. Vamos lá? A gente vai aí fazer macumba agora. Fazer feitiço. Como é que faz? Bom, a de hoje é pra separação, como eu falei. O que você vai precisar? Procure não substituir os materiais de forma alguma, tá? Se puder ter substituição, eu aviso. Você vai precisar de um papel pequeno, sem pauta. Um vidro com tampa. Aqui é vidro, gente. Zúria, eu não tenho vidro não, mas eu tenho um pote de plástico resistente. Pode ser? Pode. Com tampa? Pode. Já dei uma opção de substituição. Uma caneta preta. Zúria, eu não tenho caneta preta, mas você tem lápis? Tem canetinha preta? Pode fazer. Mas eu não tenho nada preto. Faz com azul. Mas se você puder conservar o que eu tô pedindo aqui, é melhor. Sal de cozinha, gente. Sal, sal de cozinha. Pode ser qualquer sal, tá? Pimenta. Aqui eu peguei a pimenta do reino. Pimenta negra. Vinagre de qualquer tipo. Esses são os materiais para o nosso feitiçozinho. Simbora macumbar, gente. O que é que você vai fazer? O nome, você vai primeiro pegar o papel branco, tá? E você vai colocar o nome da pessoa que tá com a outra, que você tinha um relacionamento. E você não tem mais por conta dessa outra pessoa, do amante ou da amante, né? Vamos lá. O nome dele era José... É José Teobaldo. Pronto. Da Cunha. Até vou botar um sobrenome nesse Teobaldo aqui. E aí você vai escrever o nome da pessoa em diagonal. Olha aqui, gente. Em diagonal, tá vendo? E você vai ter que fazer um X. E você vai pegar o nome da amante. Ou do amante. É a Tereza... Cristina. Vai fazer um X. Zúria, eu não sei o nome da amante. Sei que ele tá com a mulher. Sabe o que você faz? Ou sei que ela tá com o nome. Você vai pegar o nome da pessoa e colocar o nome da pessoa que você quer. Que fique com você. E vai colocar amante. Se você não sabe o nome da pessoa. Ou intrusa. Ou intruso. Você vai colocar. Você tá entendendo? Desse jeito você vai fazer. Perfeito. Aí, você vai pegar... Tá aqui, ó. Um X. Tem que fazer um X. E aí você vai imaginar, ó. Vocês não vão ficar junto. Vocês não têm. Vocês vão começar a brigar agora. Vão ter aí muita indisposição. E você vai começar, sabe? A ter um dos piores sentimentos de divisão. De separação que você possa emanar pra esse casal. Vocês não vão se suportar. Um vai olhar pra cara do outro como hoje. Você vai ficar pensando isso. Olhando pro papel fixamente. Olha pro papel, gente. Fixamente imagina, né? A briga. Imagina ele se odiando. Beleza. Você vai pegar a pimenta. E você vai fazer assim, ó. Jogar a pimenta assim, ó. Olha aqui, gente. Caiu demais. Eita, lelê. Nossa, botei muita. Credo. Geralmente, quando eu mando fazer uma simpatia de união, eu mando fazer o golpe pra vocês. A dobra na direção de vocês, quando é união, não é? Agora você vai fazer o contrário. Você vai golpear o contrário, ó. Você vai fazer assim, ó. Dobrar assim, ó. Pra lá. E você vai pegar e você vai amassar. Eu não levantei pra amassar, porque senão vai cair a pimenta toda aqui. E você vai imaginar esse relacionamento lascado, ferrado, estrupiado. Você vai pegar o pote e vai, ó. Ó, tcharam. Perfeito? O que você vai fazer agora? Agora você vai vir com o vinagre. E vai, ó. Pronto. Aqui é o suficiente de vinagre, gente. Precisa encher o vidro, não, gente. Precisa encher, não. Mas tem gente que vai fazer com tanto gosto que vai encher o vidro até a boca. Precisa, não, tá, gente? E você vai pegar o sal e você vai botar, ó. Três punhadas de sal. Pra potencializar, ó. Sal de cozinha normal. Se tiver sal grosso, não tem problema, pode botar também. Fez isso. Vai tampar esse vidro. Vai dar uma saculejada nele devagar, tá? Assim, já imaginando o reboliço que vai ser a história desses dois lá. Não quero nem estar perto. E você vai botar, né? E vai imaginar de novo, né? Fulano de tal, né? Vocês vão brigar. Vocês se odeiam. E você vai emanar ali as piores energias que você tiver. Porque é um trabalho de separação. Você vai falar, ah, desculpa, fulano. Mas você pode brigar com a fulana? Fulano, você pode brigar com a fulana? Não tá cabendo isso aqui. Né? Então tem que botar com raiva mesmo. Na hora de fazer a safadeza, não fez? Então, agora aguenta. Você vai pegar isso aqui e você vai enterrar esse vidro. Vai fazer um buraco. Em algum lugar. Não vai fazer em vaso de flores, não. Pelo amor de Deus, gente. Agora o assunto aqui é outro. Nem que seja um terreno baldinho. Ou acaba um buraco em terra. Eles vão se separar. Se separou, você lembrou? Se você quiser lá e desenterrar, você pode desenterrar, jogar isso aí fora e usar o vidro novamente. Ah, Júlio, eu quero, não quero desenterrar não. Eu não quero deixar lá. Isso é um problema teu. Tá bom assim? Preste atenção. Nas suas visualizações, mentalizações, você vai imaginar que esses dois não vão nunca mais se encontrar. Que o caminho desses dois agora são ao contrário. Ninguém mais vai encontrar com ninguém. Tá bom? Fez. Deixa lá. Esquece. Faz. Gente, faz. Sem ansiedade. E depois me conta o resultado, tá? Isso é só pra quem tem fé. Meus amores, ó. Um beijinho. Faça com responsabilidade como eu pedi. Viu? Não faz de qualquer maneira, não. Não vai querer separar um casal, uma família. Que de repente aí tá vivendo bem. E você é intrusa ou intrusa. Faz isso não. Tá bom? Ó. Um beijinho pra vocês. Que vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.